Uma gravidez saudável é tudo que uma futura mamãe espera, não é mesmo? As mulheres atendidas pela casa da gestante do Hospital Sofia Feldman, que precisam estar internadas por causa de uma gravidez de risco ou por falta de condições financeiras para fazer um pré-natal adequado, não foram esquecidas por um grupo de voluntárias. Elas ganharam cuidados e carinho especiais em homenagem ao Dia das Mães. Na lavanderia, em vez de roupas, a lavagem foi de cabelos. Na bancada, o ferro de passar deu lugar a chapinhas, secadores, escovas e cremes. Foi dia das futuras mamães se cuidarem, como não faziam há muito tempo. Mais de um mês já. Depois que eu engravidei, desleixei mais. Se não tivesse elas aqui hoje, eu não estava cuidando não, minha filha. A ação voluntária de um instituto de beleza da capital foi para moradoras da casa da gestante da maternidade Sofia Feldman, que atende 100% pelo SUS, mulheres que precisam de cuidados especiais por causa de gestações de risco. É de extrema importância, porque na verdade essas gestantes são de vários locais, interiores, né? Então elas não têm essa oportunidade, na verdade. Em algumas situações, como estão internadas, não conseguem fazer uma escova, uma hidratação no cabelo. E a gente vai pela questão de fator de autoestima mesmo, né? A gente veio realmente recuperar essa beleza dos fios, dos cabelos, para realmente trazer mais alegria para essas mães. Entre as voluntárias, Josiele reviveu momentos especiais. Foi no Sofia que ela ganhou as duas filhas de 24 e 11 anos. Tudo passou, mas hoje a gente pode contribuir com elas de alguma forma, né? E isso é ímpar na vida da gente. Eu fiquei meio nostálgica, é um período próximo do dia das mães, né? Onde a gente acaba lembrando sempre também do que passou, para o filho estar por perto. Eu descobri como que eu nasci e eu voltei num dia bom para ela, para ela relembrar tudo o que já passou. Com 30 semanas de gestação aos 43 anos, Valéria saiu de cabelos cortados, hidratados e escovados. Uma mamãe ainda mais feliz para receber a Sara, 16 anos após dar à luz ao primeiro filho. Tá bom demais, olha pra você ver. Tô sentindo uma princesa, uma rainha, meu pai. O Jornal da Alterosa termina aqui. Te espero amanhã, a partir das 7h15 da noite. Até mais.